Música Grandes amigos Andava pela escola uma letrinha que sempre estava triste sozinha Ela se chamava A Ficava no cantinho da sala quieta como sempre O lápis já ouvia observado a sua tristeza Um certo dia ele se aproximou da letra A E perguntou Por que você está sempre triste sozinha? Porque não tem amigos para brincar Oh, sendo assim acho que posso ajudá-la Sou um lápis e posso criar uma amiga para você Verdade, disse a letra A A letra A estava radiante como uma estrela Aguardando a criação do senhor lápis Oh, veja, veja Oh, aqui Esta é a sua amiga, a letra E Que legal, agora tem uma amiguinha para brincar Vamos brincar, disse a letra A Sim, claro, disse a letra E As letras A e E saíram saltitantes de alegria De repente a letra E parou e disse Oh, o senhor lápis poderia criar mais amigos para nós O que você acha? Acho ótimo ter amigos é algo muito precioso Disse a letra A Então as duas foram até o senhor lápis Senhor lápis, senhor lápis, senhor lápis Oi, oi, oi Temos um pedido a fazer O lápis disse Não me digam que querem mais amigas Sim, sim Responderam as letras Oh, isso é moleza para mim Disse o lápis As duas irradiando felicidade Aguardaram a criação do senhor lápis E em poucos minutos Ele fez as letras Todas se abraçaram alegres e foram brincar E ainda disseram que nunca vão se separar Esse grupo de amigas é chamado de vogais Agora nós iremos fazer uma atividade da caça às vogais O papai e a mamãe irão fazer as vogais Num pedacinho de papel ou num papel maior se preferir Colar pela parede E assim eles vão solicitar para vocês estarem pegando uma vogal Um exemplo Pegue a letrinha E Aí vocês vão procurar onde está a letrinha E E pegar a letrinha E Assim como todas as outras vogais também Agora é a vez de vocês com a caça às vogais E aí